Galera, estou com um Instagram novo, e se você não me segue ainda, já segue lá pra ficar por dentro de tudo. Então galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal dos Caçadores de Lenda Elite. E esse vídeo vai ser, flagramos um ritual de magia negra. Bora dar o play pra gente ver em detalhes. Salve, salve galera! Eu sou o Mato BC. Eu sou o Lomba. Eu sou o Gordinho. É isso aí, e junto nós somos... É o Gordinho. A equipe Caçadores de Lenda Elite. Eu confesso pra vocês que eu dei uma... Uma escorregada. Por quê, galera? Vocês devem estar perguntando o que esses caras estão fazendo, né? Na frente do hospital. E... A noite. Hoje está na câmera, né, Gordinho? Estou na câmera. E está só eu e o Lomba, mano. É que é o seguinte. O Renato lhe delegou, pros melhores, uma missão, mano. E qual é essa missão? Vocês sabem que um tempo atrás, o Renato veio andar com a moto dele, ou algo assim aqui dentro. E aconteceu umas coisas meio estranhas, mano. E ele chamou quem? Os Elite pra vir aqui. Bom, a gente veio. Só que você viu alguma coisa? Não vi nada. Só que daí ele falou que, como naquela noite a gente não viu nada, nós tínhamos que voltar hoje e levantar alguma coisa. Isso, é isso aí, rapaziada. O pior de tudo, o Renato não tá com a cara boa com os Elite. Porque aí, os Elite tá faltando, não quer trabalhar. E é o seguinte. Ele pegou e falou, mano, eu quero que vocês voltem lá no hospital e vejam o que tá acontecendo lá, porque não é normal. Bom, pra quem não sabe, rapaziada, o hospital é uma lenda muito antiga aqui no canal do Renato, tá ligado? E era pra nós uma lenda solucionada, né? Era uma lenda tranquila, uma lenda de nível de... Estagnada. É, de 1 a 10, eu vou dizer que ela era um 2, 3, no máximo, mano. Era bem de boa. E começou a ter muita movimentação aqui de novo, entendeu? E o Renato veio, foi surpreendido, chamou os Elite, vocês tão vendo aí, ó. E o que que acontece? Bom, ele quer que a gente levante o que tá acontecendo no hospital. Pra ele tá falando isso aí, eu acredito que muita gente deve ter reclamado ou reportado alguma coisa pra ele. Também acho. Tá entendendo? Então é o seguinte, mano, o Gordinho faz tempo que ele aparece aqui no Elite, né? Faz tempo. E assim, ô, Gordinho, ó, você vai ficar na câmera hoje, sempre fica mais atento porque seus olhos são a câmera, tá ligado? E a gente vai cuidar de você, tua retaguarda, você deixa comigo com o Lomba. Lomba, quer falar alguma coisa? Cara, eu acho que é isso, eu vou mudar ali com os dois pés, vamos cair pra dentro e vamos tentar levantar algo pra agradar o patrão, né? É, tem que agradar o bicho, mas eu vou dizer um negócio pra você, eu tô achando que não vai dar em nada, não vai ter nada aí. Eu também acho que não. Mano, que hora que é agora? Umas duas da manhã? Duas horas já. Eu acredito que não vai dar nada. Quem que é louco duas horas da manhã pra andar nesses corredores aí? Eu tenho mais... É, eu fico mais cabreiro de encontrar uns nóis aí. É, morador de ruas. É, muitos usuários de droga frequentam aqui. Bom, galera, é o seguinte, vou convidar você, você não sai, senta no sofá e assiste o vídeo até o final. Tô convidando você agora pra fazer essa ronda comigo e o Lomba e o Gordinho. Bora lá? Bora. Então é isso aí, rapaziada. Senta aí, prepara o sofá, que agora a gente vai começar aquela ronda. Prepara o sofá. Por dentro do hospital. E agora? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa ali agora. Bom, rapaziada, ó, nós estamos entrando no hospital. O pior de tudo isso é que a gente não sabe o que pode ter atrás de uma parede dessa aqui, ó. E faz tanto tempo que eu não venho aqui. Né, Gordinho? Fica sempre atrás de você. É, fica sempre em meio de dinheiro aí com nós. Me dá um pouco de medo, né, mano? Faz muito tempo. O hospital, por mais que seja uma lenda que não incomodava, uma lenda estagnada, ele sempre é muito perigoso, mano. Porque pode ter bandido escondido aqui, pode ter morador de rua aí, ó. Ah, pode ter. Vai embora, mano. Pode ter qualquer coisa aí. Eles estão sozinhos ainda, né, tipo, então, mais complicado ainda fica. Pra quem não sabe, galera, pra quem tá assistindo que caiu agora de paraquedas aqui, o Renato mandou a gente vir fazer rondas no hospital. Tá acontecendo algum tipo de coisa. Ô, Lomba, aqui desce pro Nicrotério, né? É. Então, mano, mas uma coisa que eu tô achando estranho, eu não lembro onde que foi, que se era pra lá ou se era pra cá, mano. É, galera, porque, tipo assim, eu tinha que... É confuso, é confuso. Mas tem dois corredores lá. Talvez. Tem mais dois aqui. Talvez seja pra cá. Eu acho que é pra cá. Mano, vamos vir de lá pra cá, a gente vem barrendo tudo. Fechou? Tá com mais, gordo? Tá com mais. Então vem. Tem mais gelado aqui dentro, esquisito, rapaziada. Mano, a gente sempre tem que ir com o olho muito aberto. Porque pode ter um cara atrás dessa parede aqui, ó. E eu não tá vendo, entendeu? O que que é isso? É grito de criança? Ou é gato? O que é isso? Parece de choro de criança, viado. Ou é gato? Não parece choro de criança? Socorro. Esquisito, rapaz. Só foi nós entrarmos aí pra dentro do hospital. Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Doideira, né? Ah, ele tá louco? Sério? É verdade. O que foi? Rapaziada, vamos ficar de olho, velho, que eu acho que a gente não tá sozinhos. Tá escutando? Ó. Olha esse gato, velho. Parece choro, velho. É estranho, é estranho. Pega uma penda, pega uma penda, pega uma penda, pega um tida. E agora, cara? Mano, vamos continuar fazendo a ronda. Tu tem certeza que aqui é a área de maternidade, Longo? É, tudo bem. Eu tô te preocupando aqui é essa área de maternidade. Mano, pra mim, parece tudo igual. Na moral mesmo, tá ligado? Eu também. Hã? Eu também pareço. Pra mim parece tudo igual, mano. Pior que é, porque, tipo, é um hospital com vários corredores, né? Tipo, então, acaba confundindo bastante. O ruim, galera, é que tem muito lugar. Tá ligado? Tipo, é muito cheio de coisa. Ó, é um hospital, né, mano? Mas é muito cheio de... Lugar pra se esconder. É muito cheio de... Sala, corredor. E de noite não dá pra ver nada, literalmente de nada. De dia já é perigoso, imagina de noite. Não tem como ter gente aqui, velho. Quem? Insã. Consciência. Vai estar no lugar de sequinho, mano. Hã? Viado, eu tô me arrepiando todo, velho. Olha aí. Tipo, um gavetão aí. Eu tô me arrepiando todo, não sei por quê. Olha aí. Parece que... Parece que pegou fogo. Parece que pegou fogo. Olha, eu tô me arrepiando todo o nosso primeiro grafão. Ixi. Vem, vem. Ixi. Você não gosta disso, não, velho. Essa foi a primeira lenda que eu fiz. Nossa, que susto. Olha lá atrás de você, gordinho. Ixi. Dá pega. Mano, eu acho que a gente... A gente tá vindo aqui, a gente pobeira. Ninguém vai tá aqui. Ninguém, não tem como ter alguém aqui, mano. Eu tô sentindo cheiro de fumaça de fogo. Vocês não sentiram? Poxa. Tipo, um cheiro de fumaça forte, né? Eu achei que era pra daqui. Pera aí, velho. Hã? Ei, vocês contem. Poxa. Pera aí, não sei se pegou. Olha lá, galera. Lá na última ala. Tem gente lá, boto. Eu vi, vi, vi uma cabeça. Não tem pessoa lá. Tem gente lá. Vem quieto, vem quieto, gordo. E tem alguém fazendo alguma coisa. Olha lá. Viado tem trabalho. Você agora... Será que a gente chamou o Renato? Meu Deus. Se você não chamar, ele vai ficar bravo ainda, né? Gordo. Não, fica tranquilo. Ó. Viado, vai ter que pular um muro, Lomba. Hã? É, mais ou menos. Mano, tem alguma coisa lá na outra ala, galera. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Ó, dá pra ver só o claridão. Mano, é muito alto o muro. Não voltou. O que que aconteceu? Ué. O que que aconteceu, gordo? Oi. O que que aconteceu? Tava vindo achar uma passagem. Hã? Tava achando uma passagem. Eu me assustei. Por quê? Eu vi tô vazando, viu? Eu sei que tinha acontecido alguma coisa. É que eu não sabia se o muro ali era alto. É que eu achei que o muro era alto. De noite não dá pra ver quase nada, né? Tipo, onde tá pisando. Imagine... Pula um muro e cai. Cadê as luzes? Ué, cadê? Sumiu? Não tem mais nada? Não tem mais nada de luz? Não tem mais nada. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Agora eu vi. Tá lá ainda. Tá fazendo trabalho. Tá fazendo trabalho. Eu acho que tá um fogaréu. Sinistro. O que que tá falando? O que é isso? Não sei se você tá sozinho. Tu acha que ela deve chegar mais perto ou não? Não chegar mais perto? Não chegar mais perto, Gordo. Não chegar mais perto, Gordo. Não chegar mais perto, Gordo. Tô com vocês. Tô com vocês, mas tô com medo. Eu acho que a gente mora. E aí